Amor Amor E o amor Que os cantores cantam Não junta A família Não soma Não junta A família Uou, 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 uou Filhos e filhas Contraindo Traumas Sexo e drogas Fama e dinheiro Assunto principal Sexo e drogas Fama e dinheiro Notícias do jornal Juventude toda perdida Oh, uou, uou Uma juventude Mal dirigida E mesmo protegido Pela polícia Nós Não estamos livres Da violência A juventude Toda perdida Oh, uou, uou Uma juventude Mal concebida Mesmo protegido Pela polícia Nós Não estamos livres Da violência Que não soma E nem junta Uma família Não soma Não junta A família A família Uou, 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 uou Filhos E filhas Contraindo Traumas Ê! Juventude Toda perdida Oh, uou Uma juventude Mal dirigida Mesmo protegido Pela polícia Nós Não estamos livres Da violência Que não soma E nem junta Uma família Minha É! Obrigado.